Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos trabalhadores, agradecer as informações que já aqui nos trouxeram. Evidentemente, também temos tido a oportunidade de reunir com vocês, não apenas em comissões, mas estamos sempre, evidentemente, dispostos a receber aqueles que são os representantes dos trabalhadores. Como disseram, três minutos, para nós é muito pouco tempo para falar sobre a TAP, ainda muito mais, com a enormidade de disparatos, que o representante do PSD agora acabou por dizer. Eu, antes de voltar aqui, queria apenas relembrar um bocadinho da história. É que em 2015 não foi feita a nacionalização por preconceito ideológico. Por preconceito ideológico, foi feita a privatização, que a fizeram à 25ª hora, já depois de saberem que o vosso Governo não iria ter possibilidades de governar, privatizaram, e mais privatizaram, não mal, mantendo que toda a dívida da TAP continuasse a ser responsabilidade do Estado. Mas voltemos outra vez, continuamos com a história. A verdade é que, ao privado a quem vocês entregaram a companhia, não estava disponível a pôr um cêntimo na companhia, quando veio, neste caso, a crise pandémica. O que iria acontecer, de forma muito simples, é que ou havia o controle total do Estado, como veio a acontecer, antes do plano estratégico, ou seria o privado que não tinha um cêntimo para lá meter, a fazer o plano estratégico, sendo certo que depois, com o Estado a meter dinheiro na TAP, o que iria acontecer é que esse dinheiro iria se transformar em capital e o Estado ficava no mesmo como acontece hoje, com a maioria ou com a totalidade do capital. Portanto, é isso que estamos a falar da Estorca. Bom, já sabíamos, já sabíamos. Essa é a diferença entre nós e vocês, é que nós pelo menos tentamos prever o que possa acontecer. Em relação à TAP e à verdade, a verdade é que não foi apenas a pandemia que afetou a TAP, a TAP já era uma empresa com enormes dificuldades, como aqui foi referido, no ano de 2018 e 2019, foram anos de recordes de transporte de passageiros pela companhia. Mas também tivemos apenas na companhia, até a PSA, nesses anos, com prejuízo de 154 milhões de euros, o que reflete que a empresa, mesmo atingindo o seu recorde de transportes de passageiros, não estava, do ponto de vista financeiro, muito saudável. E isso também nos obrigou, evidentemente, a um plano estratégico duro. Evidentemente, nós reconhecemos isso, que é bastante duro para, em primeiro lugar, desde logo para os trabalhadores. Mas sabendo disso, e sabendo que nós estamos no início do plano, de um plano que acordamos e que permitiu salvar a companhia por um plano acordado com a Comissão Europeia, mas também com os portugueses e com Portugal. Percebemos bem as vossas reivindicações, o que atendemos é que elas possam ser um bocado precoces. Porque se é verdade que a companhia começa a dar sinais de melhoria no início deste ano, a verdade é que o aumento do preço dos combustíveis, a estabilidade geopolítica, a possibilidade do aumento dos juros, também nos trazem ainda muitas dificuldades para o futuro. Aquilo que acreditamos e aquilo que queríamos dizer é que sentimos que existe por parte da tutela, por parte da administração da TAP, vontade de vos ouvir, de continuar a negociar, e é isso evidentemente que esperemos, que é, tendo em conta a situação difícil da TAP e o futuro ainda difícil que prevemos, que evidentemente possamos chegar ao bom porto essas mesmas negociações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.